E aí, boa noite sambistas e todos sambistas, meu nome é Rony do Carmo, sou campeão da Quarta Montes do Carioca da Gemma na Lapa, tenho o prazer de estar e ser o fundador dessa feijoada maravilhosa que é a feijoada do Carioca, ex-Clementina, agradeço a presença de todos aqui presentes e espero que você que está assistindo aí venha curtir o samba de primeira qualidade, o samba autêntico, o samba de crioulo, patuque de crioulo, uma boa noite a todos vocês e fiquem com Deus, axé!